Então, mostramos aqui mais um vídeo de Bessige, né, mas? Sim, segundo episódio, galera. E antes de começar o vídeo, eu quero falar. Eu tô com esse boneco, é muito estranho botar um boneco com um fone. Mas, galera, eu perdi o meu... a minha toca. O seu gorro. O meu gorro. E meu cabelo tá num estado deplorável. Fingiu isso aí, galera. Eu acho que todo início de vídeo, eu pego falando o cabelo dele, hein? Acho que esse cabelo dele tem que rapar no zero logo, hein? Não, é que o cara corta meu cabelo, viajou, e eu não conheço outra pessoa, e eu sempre esqueci de marcar. E o cabelo... eu juro que faz dois meses que eu corto meu cabelo, tá muito ruim. Não, não corta não, não corta não. Eu corto seus cabelos, sabe? Você vai cortar o meu cabelo? Sou fico de cabelereiro, corta seus cabelos. Eu quero ver, então. Mas vamos lá, então, moço. A gente começa a fase que a gente tem que matar a galera. Tem que matar 90% de todo mundo aqui, moço. Aí que tá, né? Fiz a máquina de guerra bem forte, hein? Vamos ver, então, se a gente consegue, sabe? Aí que tá. Aprimorei meus cientistas, galera. Agora eu tô muito bom, hein? Já vou começar aqui, já. Vamos ver, então, vamos ver o que você é capaz aqui, moço. Fazer um quadrado aqui, já, pra estabilizar. Ó, vai vir. Matei um. Meu Deus, hein? Cê matou, hein? Cê matou a gente, hein? Mas agora aqui eu não mato ninguém, não, hein? Aqui, ó, tá de sprint, hein? A roda já tá ligada. Quebrou tudo, galera, quebrou tudo. Então a gente tem que proteger mais ninguém do barco. Barco não, a cataputa. O que a gente pode fazer, meus? Botar caixões na lateral, aí você não precisa se defender, só precisa atirar. Começou. Vamos lá. Vamos lá, sim. Ó, já comecei, mas triturou no cara ali já, hein? Olha ali! Olha isso! Boa, 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 boa! Da ré agora! Vai, 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 vai! Matou todo mundo? Vou matar todo mundo. Meu Deus, hein? Cara, quebrou, hein? Nossa! A lambda voou no cara, hein? A lambda voou no cara. A lambda voou e tá girando ainda, hein? Nossa, eu quase matei todo mundo. Não tô vendo essa barra vermelha? É objetivo, hein? Nossa, nossa, nossa. Nossa, não mata ainda, hein? Tá, por quê, Mike? Porque não tem defesa, você não tem defesa. Tá, 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 tem defesa desse aqui, ó. Tá faltando esse aqui, galera. Só que é esse aqui. Deixa eu ligar já e já começar colocando fogo em todo mundo. Ih, parece que esse alcançado tá muito alto, ou não? Soltou o canhão, ó. Nossa! O que que é isso? Pegou fogo todo mundo Chegou o moço, eu passei a fase Onde você passou? Você morreu Queimei todo mundo, o fogo foi tenturando O negócio tá rodando até agora a lambda E caraca, essa máquina aqui ficou boa Ficou boa, vamos pra próxima fase Vamos pra próxima fase do Alex Zone O objetivo é que Eu tenho que pegar aquelas duas bolas de ferro ali E jogar ali, moço Isso aqui não vai dar certo, então vamos cancelar aqui Começar de zero, hein Sério? Sim, tem que fazer Tipo uma catapulta que tem tipo uma espécie de Pegador, pra gente pegar aqueles negócios E jogar lá, aquelas bolonas É possível isso? É possível, só que vai ser meio demorado Pistão na tecla H, ó Viu? Sangue da hora Pra ver se eu consigo pegar aquele negócio Pega esse trem, pega esse trem Pega esse trem Pega esse trem Se vai daí Então eu peguei E meu Deus, o negócio é pesado Olha aqui Deixa eu jogar ali Peguei uma Ih, rapaz, solta agora Cuidado, vai Cuidado Esse carro aqui é resistente Botou? Botei, hein Acho que ele não alcança, hein, moço Caraca, tem um erro ergonométrico Com esse carro aqui Ah, ninguém fez um erro ergonométrico mesmo, hein Ih, rapaz, esse negócio Que é sendo controlado não, hein Agora foi Ih, tem também pendendo pra frente, hein Também pendendo pra frente Ih, rapaz Esse aqui vai dar certo Pera aí Momento de tensão Momento de tensão Momento de tensão Mas eu preguei meu próprio carro Não pregou, não? Pregou, pregou Pregou, pregou, pregou Foi a curva aí Tá lá Descobri, descobri, descobri Tá lá, o carro tá vivendo, ó Pera, ele tem que fazer um chute aqui Vai, agora Você conseguiu Então, faz isso aí Vai, galera Não Não vai funcionar isso aí O que você tá fazendo? Se eu chutar aquela bola aí O trem vai pro gol Nossa, que mentira Que mentira Meu Deus Não pode ser, não pode ser O cara é bom tribo, hein O cara deu um chute com a bunda E conseguiu ganhar O carro quebrou, mas eu ganhei Vamos pra próxima Bora O que será que é o próximo objetivo? Vamos ver O próximo objetivo Você tem que destruir Fazer uma catapulta, hein Agora vem a parte legal do jogo Você tem que fazer as catapultas Ah, mas que trem é fácil demais quebrar Vamos lá Vem, ó Só subir aqui, ó Não é capaz, mano Nossa Deu um tiro no raio laser de mim esse trem Vai, é só catapulta que funciona Hum, então vamos construir esse catapulta Tenho certeza, hein Ó, tá lá, hein Vou ver se vai dar certo E ele tem que ser Nossa, ali Vai Nossa Caraca, hein, moço Nossa, eu falei Tem replay, não? Nossa, hein Ó, aí, ó Por isso que eu falei Duas Pode, pode Só atacar Câmera lenta ou normal? Câmera lenta Só pra você ver, galera O cálculo que eu fiz Eu coclei já pelas duas fases Ó, eu tô amando, então Cara, é bom mesmo, hein Caraca Vamos ver outra fase agora Se dá pra usar essa catapulta Olha ali, pode destruir ainda Será que dá pra fazer agora? Agora dá Tem qualquer lenta agora, hein Mas ele tem dois cães agora Uma dessa fase Confia em mim Confia no rosa Ó, foi Ó Nossa Eu consegui Peraí, conseguiu? Ih, não conseguiu não Infata mais, hein Ó, tá aumentando, tá aumentando Nossa, tá atirando em nós Olha aqui, moço Atirando, não dói não Não dói não Não dói mesmo não Olha aqui, essa bolinha aí Já viu alguma coisa dessas duas? Vou colocar aqui Agora rato Vai se destruir agora Tá morrendo, gente Confia em mim, Mike Confia em mim Tá morrendo mesmo, hein Confia em mim, confia em mim Confia em mim Nossa, lá na frente, moço Em mim Vocês vão ver os sistemas de aceleramento Esse aqui Coloca umas rodas aqui, né Coloca, hein Ó Nossa, já matou os arqueiros, agora eu vou embora Nossa Boa, 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 boa Tem que ficar lá naquelas barracas, moço Eu vou conseguir Ganhou um osso Caraca, cara Cara, isso foi boa Nossa, vamos pra próxima Vamos pra próxima Bora Ih, rapaz Essa aí a gente consegue numa palha, Mike Numa palha, é só para Então, vai, é só para lançar Fácil, né, galera Isso aqui é fácil, né Isso aqui é fácil demais O que eu falei de Troia? Isso é meio que eu sei o Troia mesmo, hein Vamos para a próxima Só tacar também A próxima é só tacar O que eu falei? Taca, moço Vai Ih, moço Que não foi só tacar não, hein Faltou aquele pedaço ali Vamos tacar de novo Mais força agora Taca de novo Agora vai dar certo Nossa, de novo aquela parte? Caraca, mas peraí Peraí, tive uma ideia Colocar dois Bota duas bolas Duas bolas Galera, agora Ó Vai dar certo, galera Confia em mim Confia em mim Bota bola de fogo Bota bola de fogo Bota de fogo Fogo vai pegar fogo na pedra Vai por algum motivo Não acho que pega fogo na pedra não, hein Pega, pega Talvez pegue Vamos ver, então Uma bola de lava Faltou em uma A bola de fogo ganha e chegou lá Ficou bem o jeito lá Por que a gente ganhou? Não sei Podia ter replay aqui, hein Tem replay, não? Tem replay, não Vamos para a próxima agora Para a próxima Vamos continuar ganhando Vamos continuar ganhando Até perder Ih, isso aqui não tem que ganhar não, hein Isso aqui Meio que não tem como ganhar Essa catapulta não Galera, o que vai acontecer Nisso aí, galera? A gente tem que fazer o seguinte A gente tem que pegar Aqui, peraí Não, o que tem que fazer aí? Tem que pegar aquele negócio De madeira e colocar ali em cima Se vai ser difícil, hein? Ah, porque eu vi É Ai, meu Deus Como é que tá, galera? Esse é para o próximo vídeo, não? É para o próximo, galera Me perdoa Então, caso vocês queiram mais jogos Dessego aqui Chamado Beside Escrevam os comentários Escrevam o canal Caso eu não ainda não inscrito E cliquem em gostei Caso vocês gostaram do vídeo E até mais, galera Tchau, tchau